Música Governo Sinalírus Z6 Foundation apoia o equipamento prevê nem moras de engenhar para o Ministério do Saúde. Uau! Terça-feira, primeiro-ministro Kerala Sarana Guzmão a moto com o ZX Foundation no equipe do Ministério do Saúde lança projeto piloto para proteção do Saúde a ser moras de engenhar e o Timor-Leste. Terce-feira, vice-ministro Saúde José Duzreis Magno Katak tem essa oportunidade de ir para o Ministério do Saúde também apoiar o ZX Foundation para o debate moras de engenhar e relar. Eu quero que o ZX Foundation tenha essa oportunidade de ir para o ZX Foundation para o ZX Foundation apoiar o ZX Foundation e ver o mapa de donos e mistério com o Ministério do Saúde com o apoio da equipamento com a bateria, a cidadão e a separatividade de viola de combate e atores moras. Temos aqui uma companheira. Uma técnica que está na mesa nova torcida tem que nos meus inimigos que tem que ocupar tem inimigos e a casa me vêm no capeta também no capeta que tem que ver o estado que é Amado Vítor batida me dané e que tem que ver com o ZX Foundation e tem Obrigado. 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 Obrigado.